Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, Ken! Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E no vídeo de hoje, curiosidade, eu separei uma parada um pouco diferente, né? Há alguns dias atrás eu trouxe um vídeo jogando torneios, porém eu só podia fazer gols de Flick. E hoje eu pensei uma parada um pouco parecida com essa, só que eu só posso fazer gols fora da área. Ou seja, eu não posso entrar na área do adversário e fazer um gol lá dentro. Tipo, se eu acabar fazendo sem querer e tal, eu vou acabar dando um gol para ele de propósito para compensar o gol que eu não posso fazer, tá ligado? Tipo, um desafio. Eu não posso fazer gol dentro da área aqui no torneio. Enfim, mano, assim que achar um torneio bacana aqui eu volto para vocês. Vamos lá, manos, carregou aqui a primeira partida do torneio. Eu não posso fazer gol dentro da área dele, só de fora. Então vamos lá, ele é expert, mano. Então, talvez dê para passar de fase, né? Porque se eu pegar um cara muito experiente no game, eu vou sofrer muito, né? Se bem que expert, tipo, já é uma boa... Não posso entrar na área, já vou chutar aqui. Nossa, mano, quase que ele tomou o gol. Tá, a área, tipo, não tem... Ah, tem sim o desenhozinho, né? Tem alguns mapas, tipo, aqui no Rocket League, que não tem o... Não tem o... O tracejado, né, da área. Ah, mano, que agonia. Que agonia não poder andar um pouquinho mais ali para fazer o gol. Calma, vou inspirar um pouco. Ver se ele vem. Nossa, mano, quase que ele já fez um gol sem querer. De dividida. Sem querer não, né? Sem um gol... Tipo, meio cagadinho. Beleza, 1x0. Gol foi de fora da área. Então tá valendo. Vamos lá. 1x0. É um torneio normal mesmo, não tem rumble, não tem nada. Só pra, né, fazer o desafio aqui sem gols dentro da área do adversário. Tô com o meu Octane, que eu gravei o vídeo ontem de ranqueada mesmo. Pegar o boostzinho aqui. Ah, tentei surpreender ele. Sabia que ele ia tomar esse gol. Voltar aqui. Opa, ele se atrapalhou um pouco. Vai ser gol? Vai. Sabia que ele erra. Mano, ele passou um pouquinho da bola. Ele devia ter pegado a bola, tipo, quando ela tava caindo, tá ligado? Tipo, ele deixou ela quicar. Aí quando ela quica, mano, engana o cara muito, né? Principalmente que ele tava de costas. Então facilitou, hein? Eu errei aquele padzinho, mano. Mano, que raiva. Eu errei o padzinho do meio. Senão eu ia tentar fazer o flick no cara. De longe mesmo. Ok, esperar ela voltar um pouquinho. Boa defesa do cara. Nossa, achei que a bola ia... Sealing shot. Ah, na real não. É, não, 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 não. Tá. Eu tentei não acertar agora, senão... Vai, né? Que eu faço um gol muito sem querer ir dentro da área ali. Nossa, que agressivo o jovem. Tirar a bola. Lá pegar o boostzinho. Aê, acho que foi, né? Ó, eu vou rever o replay. Eu não tenho certeza se foi dentro da área ou foi fora. Deixa eu rever. Foi um gol bonito, mano. Gostei. Foi fora, né? É, foi fora da área. Totalmente fora. Ok. 3x0 por enquanto. Tá de boa. Acho que esse desafio é até mais fácil do que aquele de... Ah, nem vi que ele ficou. Aquele de só gol de flick, né? Porque aquele lá eu tinha que acertar todos os flick, praticamente. Ah, eu vou errar. Trolei. Ih, ele trollou, mano. Gol cagado. Não, não vai ser gol. Mano do céu. Eu errei aquele clear ali. Gol. Uh, bela defesa. Bela defesa. Esperar a bola sair um pouquinho aqui, ó. Uh. Filho da mãe. O cara tá defendendo tudo. Calma. Cadê ele? Nossa, o cara foi pegar o boost lá do fundo, mano. Tá, eu podia ter feito esse gol. Fiquei na brisa. Ok, consegui dar o challenge. E aqui é gol. Ok. Foi de fora da área também. Então a gente tá totalmente valendo. 4x0 por enquanto. Estamos de boa. Aquele challenge de rézinho ali, eu aprendi com o Mito Firewall, né? Opa, agora ele ficou, hein? Ah, eu errei, mano. Nossa, achei que ele ia tomar. Eu estou treinando os flick, tipo, de 45 graus e tal, mas... Ô, louco. Ai, não. Vou entrar na área, vou voltar um pouquinho. Agora, na real, eu trollei agora aqui. Não. Não posso fazer o dunk. Ah, foi direto. Ok. Eu não podia fazer o dunk porque senão ia entrar dentro da área, né? Foi fora da área, né? Foi, foi. Foi de fora da área, sim. Então esse gol contou, mano. 5x0. Vamos que vamos. Eu vou meter o fake nele aqui. Vamos ver se funciona. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Deixa eu botar aquela clicadinha. Uh, não. Ele acertou. Aqui, ó. Não, filho da mãe. O cara me deu um chutão. Deslocou meu carro para o lado. Vamos deixar ele ir na bola? Porque nem adianta eu ir. A bola já estava na área, né? Aqui ele vai atirar. Para o lado. Ele completou. Vou pegar os boosts dele aqui. Modo 3x0. Ai, trofou meu jogo. Meu Deus. Cara, quase tomei um gol de bobeira. Opa. Meu jogo travou bem na hora de fazer o clear ali. Mas ok. 6x0. A gente deu 12 chutes, mano. 12 chutes. E ele deu 5 saves. Ele está defendendo bem. Hum. K-Off não foi dos melhores. Não. Trolei. Ok. O cara está me divrando. Não vou mentir. Meteu o pinch. Achei que ele ia me explodir. O cara joga limpo. Joga limpo. Tirar para o lado. Ok. Ele tirou para o ladinho. A gente vem aqui, ó. Domina e... Não acredito, mano, que ele defendeu. Não, agora tem que mandar o ar save. Esse save foi bonito. Meu amigo. E eu não podia pegar o rebote, né? Porque estava literalmente, tipo, em cima da linha. Totalmente dentro da área. Ah, não dá para tocar. Na real, ia errar do mesmo jeito, né? Não vou mentir. Eu ia errar do mesmo jeito. Vamos ver se ele vai vir. Vai vir? Não vem? Ai, filho da mãe. O cara conseguiu fazer o bloco. O bloco do meu... Do meu bloco, mais ou menos, né? Tipo, eu consegui defender ali. E daí ele ficou certinho para chutar. 6x1. Vamos lá. Vamos que vamos. Dá para fazer 7x1 ainda. Beleza, mano. Primeira partida, vitória. Ele ficou off agora no final. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Deu 8x1. Vamos agora para as semifinais. WXMTAFFY15. Meu amigo. Ele é prova. Ele é level abaixo do... Do cara que eu enfrentei antes. Contou? Aê, mano. Nice. Achei que nem ia ser gol. Deu na trava e entrou. Golaço. Fora da área. Está valendo, né? 1x0 já logo no comecinho. Acho que esse cara, ele pegou bye, né? Tipo, ele não enfrentou ninguém antes. Ele entrou direto aqui nas semifinais. Ai, safede. Tirar aqui para o lado. Ah! O cara está tentando me bater, mano. Esse aí é safado, mano. Eu escutei o barulho do motorzinho dele. Eu sabia que ele ia me bater em mim. Mas ok. 2x0. Vamos que vamos. O cara ficou... Não, o cara não ficou no gol. Parecia que tinha ficado. Ok. O cara tentou me dar o... O díbrido, né? O famoso díbrido. Tá, não posso fazer o gol agora. Esperar a bola sair um pouquinho da área. Ah, mano. Eu sabia que ele ia cair no fake. Vamos lá. Foi de fara da área também, né? Só golzinho de fara da área. Por enquanto, o desafio não é tão difícil assim, mano. Achei que ia ser mais difícil. É claro que eu não peguei, tipo, nenhum cara super bom, né? Acho que depois eu vou pegar um cara mais experiente no game. Mas... Opa. Ok, mano. 4x0. Outro gol de fara da área aqui. Isso até que é bom, mano. Pra treinar chutes, tá ligado? Se não... Se fosse um arranque, beleza. Ele desistiu o GG. Se fosse um arranque, tipo, eu teria seguido reto no gol. Full 3x0 só pra não errar, né? Esse aqui agora eu tô treinando chutes de longe. Beleza, mano. Se classificamos aqui para as finais. Agora só vamos ver quem a gente pega na finalzinha. É a final, então. A final no mapa Farm Street é o Football. O Football 06. O nome do cara tem Football. Ih, mano. Ele é pró? What? Vem, vem. Nossa! Ah, mano. Não dá pra tocar. Vai, entra a bola. Entra, 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 entra. Ele errou. Mano, eu dei um belo drible nele. Mas, tipo, eu fiquei com medo dali ser a área já. Eu acho que ali já era a área. Aí eu não fui na bola, né? Ele acabou errando. Ok, 1x0. Vamos que vamos. Dá pra ver se é esse campeonato sem fazer gol de dentro da área. Não dá pra fazer o dunk, mas foi direto, mano. 2x0. Aí eu, aí eu... Nossa! Foi? Nossa, mano. Gol lá. Se fosse ranqueado eu não ia fazer isso, mas nem ferrando. Um chute desses assim. Eu não ia fazer. Nem perto disso. Opa! Ficou, né? Ficou, né? Tomou flick. Não! Gol. Gol. Ô, louco. Aí sim, hein? Esse gol foi bonito. Beleza, mano. 6x1. 7x7? Ah, não vai ser gol. Ok, mano. GG, mano. Finalzinho aqui. 6x1 não deu pra fazer o 7x1. Mas, mano. Esse foi o torneio aí. Foi campeão só fazendo gol de fora da área. Não foi tão difícil assim esse desafio. Não foi difícil pelo fato de, tipo, eu não peguei muitos jogadores experientes, né? Não que eu tenha alguma coisa contra a Pro e tal. Mas é que, né? Tipo, eles têm menos horas de jogo e tudo mais. Tudo, digamos que, interfere no resultado, né, mano? Mas, enfim. Acabei ganhando aqui. Foi divertido fazer o torneio aqui. O desafio, né? De só fazer gol de fora da área. Gostei, mano. Gostei. Vou praticar mais vezes. Tanto é que, tipo, eu gostei. Principalmente pelo fato de eu conseguir treinar vários chutes, né? Que eu geralmente erro ranqueado e tudo mais. Gostei, mano. Eu só não fiz em ranqueado. Eu fiz em torneio. Porque eu iria comprometer meu ranking, né? E provavelmente ia acabar perdendo, né? É muito certo. Enfim, mano. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Porque não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.